Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Salve, salve rapaziada, LINKER na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Um pouco, vocês previram, aconteceu, mas antes de mostrar pra vocês os DMEs de hoje, eu quero comentar um pouquinho sobre os menus aqui e tempos também, prazos que você tem, pra poder cumprir alguns objetivos, tá? Primeiramente, a gente tem aqui o Nova Era 2, que se eu não me engano foi renovado hoje, eu vou até conferir aqui com vocês, se por acaso realmente tiver renovado, ou renovou, é a terceira vez, então a gente deve conseguir fazer mais uma ou duas vezes, tá? Basta você colocar a bronzezão aqui, completar o elenco, dessa forma você vai levar recompensas pro UFC 24. Mas a melhor recompensa dessa semana não é nem pelo DME de Nova Era, tá rapaziada? É por jogar algumas partidas com requisitos específicos. Eu cheguei a cobrir isso com vocês no vídeo da sexta-feira, mas possivelmente alguns de vocês não viram e vão tá vendo aqui agora. E o que acontece é que falta aí, mais ou menos, de hoje, creda aí, ó, se liga, de hoje até sexta-feira pra você poder fazer esses objetivos em questão. Então esses objetivos, rapaziada, é o Entre no Clube. O Entre no Clube 1 é aquele que saiu há muito tempo, eu ainda não tinha feito, e o Entre no Clube 2, ele vai te dar 10 jogadores 82 ou mais lá no dia 12 de outubro. E o que acontece é que esse desafio, ele fica disponível por mais 4 dias e 23 horas. Então na sexta-feira esse desafio vai sumir. Pra você que não fez, corre que ainda dá tempo, você consegue até fazer alguns combinando aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem que jogar com 7 jogadores da PL, tem que jogar com 7 da La Liga, 7 da Bundesliga, 7 da Ligue 1. E aqui a gente tem alguns objetivos que dá pra fazer combinado, ó. Por exemplo, aqui a gente tem que jogar com 6 jogadores ingleses, e logo aqui abaixo tem que jogar com 5 holandeses, não como eu fiz. 11 jogadores da Premier, sendo eles 6 ingleses e 5 holandeses, ou 5 portugueses. Depois fui lá pra La Liga, fiz La Liga, mais 6 espanhóis, mais 5 jogadores de um desses dois. E depois vocês combinam esses aqui com La Liga que tem que ser feito, tá? O meu tá faltando só a Série A, faltam mais 3 partidas. Basicamente eu coloco um squad battle, dificuldade é o semi-pro, faço um gol, solto o controle e vou fazer outras coisas. Outra parada que a gente tem é uma possível confirmação do POTM da Premier League, parece que o vencedor foi o Mitoma, mas a gente não tem uma data específica pra chegada desse DME. Hoje a gente teve também alguns rumores em relação a datas do FC24, onde a galera que é Game Changer, que recebe o jogo antecipado, vão receber o jogo no dia 19, ou o Web App está programado pra chegar no dia 20, Companion no dia 21, no dia 20 também tem a primeira seleção da semana, e no dia 22 a gente já tem ali o início da campanha da Nike, que é Mad Ready, e também o lançamento da versão Ultimate. Então as datas atualizadas por FC24 até o momento são essas. E agora falando um pouquinho de DME e do que chegou hoje, né rapaziada? A gente teve aqui um Player Pick 87 ou mais, a renovação no caso, que era uma parada que já era esperada, e a gente tem o DME do Messi 99 de overall, o Messi que joga de ponta direita e também de atacante. São 26 elencos, bem menos do que o Cristiano Ronaldo, mas também vale relembrar que o Cristiano Ronaldo era 15 milhões extinto por muito tempo. O Cristiano Ronaldo nesse momento está saindo 4 milhões, e o Lionel está saindo aqui mais ou menos 2 milhões 560. São 26 elencos, repetindo mais uma vez, variando aqui de overall 88 até mesmo a overall 93, né? A gente tem 4 overall 93, a gente tem 4, 5, 6, 7, credo aí, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, acho que é 12 mesmo, 12, 92. Então tá aí o Messias pra quem quiser fazer. A forma de farmar é a mesma do Cristiano Ronaldo. Pra você que quiser ver o vídeo, eu vou estar deixando aqui no card pra vocês, tá? E eu tô aproveitando esse final de FIFA, rapaziada, pra poder mostrar pra vocês e fazer alguns vídeos diferentes. Então pra você que ainda não viu, ó, esse vídeo de roubando jogadores aqui tá muito engraçado. Outro vídeo que tá muito engraçado também, eu acho que o YouTube não entregou pra vocês, é esse de só jogadores carecas aqui, ó. Esse aqui também tá muito engraçado, tá? Depois desse aqui, caso vocês queiram assistir, tá top pra caramba. Eu daria uma chance porque tá muito bom. Seguindo então no DM do Messi, rapaziada. Linker, vale a pena fazer o DM do Messi? Pô, na minha opinião, vale a pena fazer o DM do Messi. Por quê? Nesse momento, ele negociável custa 3 milhões e 900. O DM está saindo 1 milhão e 300 mais barato. E vale lembrar que o Messi já levou um tombo aqui, ó. Até ontem, esse Messi era 6 milhões, gente. 6 milhões e 300. E o DM está saindo ali, vamos falar que tá saindo basicamente ali por um terço, né? É um pouquinho mais do que um terço, é óbvio. Mas vamos falar que tá saindo ali por um terço do DM. Então, pra mim, vale super a pena fazer pra você que vai continuar jogando o FIFA 23. Ou até mesmo pra você que sempre teve vontade de jogar aí com o Messias e nunca teve a sua oportunidade de jogar pela falta de coisa. Então, agora você tem a grande oportunidade de fazer ele aí. São menos elencos, mesmo assim, 26 elencos é muito. Mas, pô, o preço tá muito atrativo, ó. Arrisco até a dizer que é um dos melhores DMs que a gente recebeu aí dos últimos tempos, tá, rapaziada? Em relação a cartinha de entrosamento pra esse cara, a galera costuma deixar básico mesmo, ó. Vocês vão ver. Ele vai ganhar mais 2 de velocidade, né? Vai ganhar aqui pique, no caso. Vai ganhar mais força de chute e pênalti. Finalização vai pra 99, literalmente. Ele ganha mais 2 de agilidade. Só não fica 99 em tudo porque a reação dele é 98. Ganha um pouquinho de noção de defesa, que pra mim é irrelevante. Ganha um pouco mais de força aqui também, que acaba ajudando. A melhor cartinha de entrosamento pra ele aí é o básico, tá, rapaziada? Pra você que decidir fazer o Lionel Messi. Com a chegada desse cara, eu acho que abre as portas pra caramba de nessa sexta-feira a gente ter um possível DM do Mbappé ou talvez até mesmo um possível DM do Neymar. Outra coisa que eu acho que tá faltando aqui são laterais de 99 de overall, né? A gente teve até o Loftus Tic aqui que pode jogar de lateral. Mas a gente tem todas as outras posições repletas de jogadores 99 menos as laterais. Então pode ser que nos próximos dias a gente veja alguma coisa relacionada a isso também. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Até. E aí E aí